Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca em fim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, que eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena, no lugar da morte certa. Nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso ver. Força alguma já não pode se manter, pois gasta-se muito mais pra mudar assim, que pra entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração. E se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena, no lugar da morte certa. Nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena, no lugar da morte certa. Nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço.